O time trial, o time trial ta aberto já né? Como é que a Dei fala aqui as pistas do negócio? Posso? Tá pulindo aqui né, mas não achei Eu vou ler um carro pra acabar aqui Eu to em pé carro do caralho aqui pelo visto Oh manda um setup ai velho, fala ai Eita cara ta rápido Ai Tempo Meu tempo Sei lá velho, décimo deu eu não sabia que ela agarrou Gasopor Ai Hatt, desculpa Ai Esse cara não sabe frear mano Porra Ai que legal, que legal porra Os caras são muito ruins Aqui atrás Os caras estão parando Não, não dá uma repinha velho Ah a gente tem que fazer outro evento ai Eu danifiquei seu caralho? Não, também não Acho que não Tô com a Asa já Tô com a Asa já fudida aqui Eu não pleta nisso Eu prefiro não continuar sendo que parar, juro por Deus Boa de rabo Boa de rabo Boa de rabo O meu encurrou parece ser mais rápido Não Ah não velho Gente eu vou sair ainda não Os caras estão muito ruins velho Sobrevive ai Ramon Nossa velho Tem um décimo nono com todo o carro Tudo que é dado aqui de boxe Não dá não Não dá velho Os caras vão abandonar Os caras não conseguem correr muito tempo em monoclon Não Os caras estão parando no repinho velho E eu com essa quebrada Dando mais rápido que os caras aqui Só a EFR na frente Caralho Ah sim Vou dar uma rota no limbo da EFR daqui a pouco Tomei uma vez Porra o carro tava tesãozinho agora tá meio traseiro Ah terceiro setor pra ser melhor velho Tomei dois avisos sim Tomei dois avisos sim Minha asa está um pouquinho amarelada, mas é um aviso. Esse carro é gostosinho, velho. Eu tomei pênalti já... Nossa! Esses carros aqui tem que largar com um giro lá no topo, né velho? O cara está não aí. Décimo dólar agora. Chegamos carinha, mas muita gente já passava isso. Não vai ser fácil não. Tô errando pra caralho. Ah, já quebrasse de novo. O Monaco pra mim ficou mais difícil de 18 ou 19, quer dizer. Eu sou muito lento, maluco. Nossa, que ultrapassagem mesmo que eu fiz. Ah, velho. Pô, mano, pra que botar bot, velho? Deixa os caras normal, velho. Ah, todo bot agora é o que tem que passar, não tem ninguém online aqui. Ah, tô jogando com uma bunda. Tem que fazer outra corrida. Joguei aí na parede, mano. Não tô jogando nem um pouco sério mais, velho. Acho que foi para os botos. Ah, bicho, eu não acho justo você largar atrás de bot não, velho. Não, o cara atrás de mim começou a voar, velho. O carro tá afundando no chão, nos botos, velho. Que bom res. Ah, esse desde quando lançou. Ah, tô em sétimo, já bateu quase a quebrada. Ah, tá impossível. Ah, horrível. Bebeu o trago, outro prantos. Ah, bicho, tem lógica. Ah, da boa a desistir, velho. Ah, da boa a de baião depois eu tento o trevento. Ah, bicho, capítulo. Ah, bicho, tá... Vou fazer alguma coisa ali, nunca volto. Não tem... Não faz sentido brigar com os EA ruim, não? Que abraço. Nossa, essa broma é muito rápida. Filho da puta. Paguei de louco aqui agora. Quebrei minha asa. Tem punição junto também por causa da arrombada ali. Trocar já o pneu. Você escolher de quem. Você escolher a 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 e Tchau, tchau. 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 Ah, quebrei meu bico. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 No primeiro aí ainda? Tchau. 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 E aí 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 E aí